E aí galerinha tudo na paz tudo em cima tudo de beleza aí do beleza então tá Então galerinha trazer esse novo vídeo aqui sobre Clash of Clans como vocês podem ver aí que ninguém segue mas eu queria falar para vocês aí vocês dão umas ideias aí nos vídeos aí vai ver uma das ideias de vocês aí sejam uma boa né aí eu posso usar ela né então quem tiver uma ideia boa aí para o canal pode sugerir nos comentários pode comentar Pode comentar qualquer coisa que tu quiser nos comentários ali comenta 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 pronto Entendido Gente eu perdi essa a minha vila anterior aquela que eu fiz um vídeo com ela uns tempão atrás aí Eu perdi minha vila né Ah faz parte da vida Então como eu perdi ela antes agora a gente vai refazer essa outra aqui há um tempinho atrás Faz muito tempo não Mas se eu tivesse com aquela outra ainda ela estaria mais evoluída do que essa Mas a vida continua Mas a vida continua E gente esse vídeo aqui vai ser curtinho Porque os próximos eu faço um vídeo mais longo Com mais duração sobre outro jogo beleza E gente lembra da dica que eu dei lá do canal lá Pra dar dicas aí do canal E você tava me assistindo aí que você não tem esse jogo baixado no seu celular Moço É pra você baixar agora Agora Então tá entendido beleza Pessoal falou Outro Música 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 Obrigado por assistir.